Olha na hora ali que entra a música Boa fuleira E tambra Tomada pra eles musicais Aceita o tabaquinho Aceita o tabaquinho Outro dia o cão raposo Mas mesmo quando peço pela roupa Se o sol arruma em boca E o inferno em verso rigoroso Tem-se ainda mais imenso Mais imenso É só o louvor Pintão de gelo Na carne pouca E rachação de samba E pra pegar a roupa E pra pegar a roupa E pra pegar a roupa É mesmo cachorro louco Me late no dia 7 Te uiva no dia 8 Resulta da roda ou coito O tempo de puxar o tapete De cantar ronco O tempo reflate no espelho Com que Deus é o mais me assomeio Todo tempo parece pouco Todo tempo do mundo parece muito pouco Muito pouco Mas o otarinho lhe vira asqueroso Com um brilho de amor imenso Ainda brilha as ruas sujas Nas cidades do que eu penso Mas o otarinho lhe vira asqueroso Com um brilho de amor imenso Ainda brilha as ruas sujas Nas cidades do que eu penso DesBC Desacrua as ruas sujas E eu sou o meu goro E eu sou o meu goro E eu sou o meu goro Ah! Um Cunhal de gelo da carna e ponta Proxa sangue distante Entre a pele e a roupa Entre a pele e a roupa Entra para a roupa Entra para a roupa Entra para a roupa Entra para a roupa Tãozinho, tãozinho Eu desenhei agora, 3 anos É, você precisa retomar essa aí Vamos voltar e botar de novo Falou que vai gravar, minha hora começa a errar, né? Deixa eu rolar Já emenda logo Vamos para ela de novo? Vamos, guarda água aqui Vamos, guarda água aqui Vamos, guarda água aqui Cachorro louco Cachorro louco Vamos, guarda água aqui Vamos, guarda água aqui Vamos, guarda água aqui É bem esse cachorro louco Me late no dia sete Te uiva no dia oito Resulta da foda ou coito O tempo de puxar o tapete de montarrão O tempo ruflete no espelho Com que Deus eu mais percebeio Todo tempo parece pouco Todo tempo do mundo parece muito pouco Muito pouco Mas o andarilho líquido asqueroso Como um brilho de amor imenso Ainda brilha as ruas sujas Nas cidades do que eu penso Mas o andarilho líquido asqueroso Como um brilho de amor imenso Ainda brilha as ruas sujas Nas cidades do que eu penso É a costura, é só um local, é só um local, é só um local É a costura, é só um local, é só um local, é só um local É a costura, é só um local, é só um local, é só um local É a costura, é só um local, é só um local Acho que se quiser pegar o botão. Só que eu posso deixar você fazer duas vezes pelo menos. É, entrou logo. Eu tava pensando em fazer uma coisa aqui no baixo e já me cortou na mão.